Oi pessoal, meu nome é Luiz, eu sou aluno do Programa de Mestrado em Engenharia Mental do PROAMB aqui na UFOP e hoje eu vou falar um pouco sobre minha experiência com a mobilidade. Eu fiz intercâmbio na Holanda, na cidade de Middelburg, inscrito no mestrado ainda, num programa que se chama Living Lab Biobased Brasil. Eu fui em fevereiro de 2002, no início do ano, e fiquei lá até julho, até o final de julho. Esse programa, o Living Lab Biobased Brasil, ele faz a ponte entre instituições do Brasil e da Holanda e aí vem o pessoal de lá pra cá e daqui pra lá, todo semestre, se eu não me engano são dois editais por semestre. E a minha experiência lá foi bem legal, gostei muito. Assim, foi uma experiência diferente porque o Living Lab, ele não é um programa de intercâmbio acadêmico, ele é um programa de intercâmbio pra estágio mesmo. Você vai pra lá pra fazer estágio, que foi o que eu fiz. Meu estágio, ele teve a ver com o meu projeto de pesquisa aqui no Brasil, que tá na área de tecnologias ambientais, saneamento. meu projeto, meu projeto em específico era sobre modelagem de estações de tratamento de fluentes, esgoto, né? E, assim, a experiência foi bem legal, muito enriquecedora em diversos aspectos, assim, tanto profissionalmente quanto a nível pessoal. O estágio foi todo em inglês, tipo, não teve nada em holandês, assim, porque eu não domino a língua mesmo, então isso foi muito bom. Tudo na universidade é em inglês, na verdade. Se eu não me engano, até as aulas também. Eu não cheguei a fazer nenhuma classe mesmo, nenhuma cadeira, assim, mas, se eu não me engano, tudo é em inglês lá. E lá eu fiquei em uma cidade bem pequena, chama Middelburg, fica no sul da Holanda. É cidade, assim, muito legal, assim, muito gostosinha. Foi bom eu ter ficado em uma cidade menor, porque a Holanda é um dos países mais caros da Europa, né? Então, assim, ficando numa cidade melhor foi, assim, menor foi mais tranquilo pra manejar a questão de custos e tal, porque apesar do Living Lab ser gratuito, o resto é tudo pago. Assim, a moradia é paga, tem questão, assim, de transporte, de se manter lá mesmo, que, assim, é um país mais caro, então tem que estar preparado para isso. Mas, assim, no geral foi uma experiência muito legal, muito enriquecedora mesmo. Eu recomendo, assim, todo mundo das áreas, assim, de engenharia, porque esse programa Living Lab, ele é voltado pra engenharias, tanto pra graduação quanto pro mestrado, assim, que tente. Se você domina inglês e você tem interesse de ir pra fora, de ter uma experiência fora, eu recomendo muito de tentar, porque vale muito a pena, assim, a experiência lá foi muito enriquecedora. Aprendi várias coisas diferentes, fiz uma rede de contatos lá enorme. Penso até em voltar depois pra lá pra tentar fazer outra coisa. Mas, no geral, é isso, assim, recomendo muito esse programa, o Living Lab. É mais focado nessa área das engenharias, mas, enfim, é muito bom mesmo. E acho que é isso.